E aí meus bruxos, beleza? Aqui é o Harold e hoje a gente vai pra mais um episódio do nosso Fake Draft e Última Steam Sem muita enrolação, vamos ver quais são os jogadores que vocês colocaram no nosso time do último episódio pra cá Vocês completaram o meio campo aqui pela direita com o Draxler Lá na ponta esquerda vocês colocaram o Douglas Costa E hoje vocês tem 5 opções que estão aparecendo na tela pra escolher um atacante É o Firmino, o Han Movember, o Jonas, o Pizzi, o Informe e o Miller São essas opções que vocês tem aí pra escolher como atacante Lá na ponta direita pra completar o time vocês tem o Ehler, o Herrmann, o Belarabe Movember, o Sané e o Dembélé Esses jogadores que eu acabei de falar e mostrar pra vocês Vocês podem votar pelas enquetes que estão na descrição do vídeo Mas hoje o vídeo é um pouco diferente porque vocês também podem indicar nos comentários Os comentários, uniformes, emblemas e também a Liga Nacionalidade Ou então a Liga e o time que vocês querem que eu procure aí o próximo capitão Eu não peço pra vocês me indicarem um jogador Porque pode acabar de vocês me indicarem aí muito um jogador que eu não tenha coins pra comprar, tá ligado? Então por isso que eu peço pra vocês me indicar Liga Nacionalidade ou então Liga e time do jogador Beleza? Agora eu vou lá pegar o nosso time BR que tá com modificação Alexandre Pato tá machucado aí devido àquele episódio que eu fiz jogando com os inscritos E eu vou jogar com o Adriano, mas eu vou lá pegar aquele timezinho Já volto aí com o nosso primeiro adversário Enquanto isso você desce a tela, vai ali e deixa o seu like Vamos tentar bater pelo menos 50 likes na série Se não começar a bater, não sei se vai dar pra gente seguir adiante, né galera? Então peço pra vocês fazerem o possível aí pra gente tentar bater pelo menos nessa meta Que não é muito grande, na verdade é bem pequenininha Valeu? Já volto aí Tá aí galera, vamos ver como que vem o elenco do nosso último adversário Né, se eu ganhar ou empatar aqui na nona divisão O cara vem com o Hernanes como meia direita Vem com o time tentando se... Não, ele já vem com o time da BBVA A diferença é que ele tá com o Rui Patrício ali no gol E eu acho que é só isso aí, né? Tá com o Jimenez, tá com o Danilo, tá com o Carriço na zaga Tá com o time bem encaminhado aí o nosso adversário Mas vamos torcer pra gente sair daqui com a vitória E já achar no segundo jogo de hoje um adversário na oitava Vamos ver, Fernandinho meteu o rolinho pra cima da marcação Tem gente ali atrás, é o Rafinha Adriano não conseguiu o domínio A bola vai pras mãos de Rui Patrício Vamos ligar Felipe Anderson Ele já tem o Adriano na frente Passou o Fernandinho Voltou, trouxe pro meio Olha o Adriano na ponta Ele fez o troco aqui pelo meio Aí não, né Fernandinho? Olha a passada do Adriano Boa passada do Adriano Botou, velocidade Invadiu a área Foi pro rolinho Ajeitou Passou pelo primeiro Pra batida Desvia na defesa Quase que mata o goleirão esse desvio Boa bola no meio pro Adriano Ele tem a tabela ali embaixo Porra! Vamos ver a chegada do nosso adversário Die carregou Foi pro chute Eu já ia dizer que tava lá dentro Que a batida foi muito boa, mano Clareou Olha aí, clareou Não quis nem saber Encheu o pé Passou muito perto Bola sobre o Adriano Tem o Fernandinho na frente Ele preferiu o Lucas Fernandinho Tá lá dentro da área Lucas não foi pro rolinho Por que, Lucas? Cagou toda a jogada agora, Lucas Fernandinho Olha a passada do Lucas Tem gente no meio O Luiz Gustavo Danilo Tira de lá de cabeça Adriano na frente Tem o Lucas pela ponta Puxa a tabela então Luiz Gustavo Puxa a tabela Olha a passada do Adriano Ele devolveu no Luiz Gustavo Bola na frente de novo Vamos ver o que vai aprontar Agora o Lucas Fez a finta Deixou o primeiro pra trás Tem o Luiz Gustavo Luiz Gustavo em condições Pro chute Rui Patrício Faz a defesa Vem subindo o nosso adversário A jogada é boa Ele entregou pro Rafinha Rafinha pra um lado Pro outro de novo Rafinha Lucas ficou com ela na ponta Adriano Era no Rafinha a bola Agora sim Puta que pariu, mano! Vai, deixa ele passar Tem gente na ponta Hernanes pro cruzamento Tira daí, Naldo Boa, Naldo Boa Já toca no Luiz Gustavo de novo Luiz Gustavo tem o Adriano na frente Lá embaixo Vai começar o segundo tempo Já vamos tentar sair aprontando Pra segundo do nosso adversário Aqui, ó Se esses dois aí fizer direitinho É tudo que eu quero Vamos lá Bolinha atrás Rafinha parou Tem gente lá do outro lado O toque é bom Fernandinho Tem o Adriano passando Adriano Olha a passada do Rafinha Pelo amor de Deus, cara! Faz o toque pro lado, caramba! Não é pra frente Vocês tão fazendo todos os toques pra frente na partida Vamos ver a chegada do nosso adversário É bom aqui pela ponta Hernanes Ele bate bem Passou pelo primeiro Tá na cara do gol Hernanes! Abre o placar Aí o nosso adversário É os 52 minutos de partida Será que vai ser a nossa primeira derrota aí na série, galera? Vamos lá Rafinha Boa bola Puxou o Luiz Gustavo pra jogar Luiz Gustavo pra um lado Pro outro Tem o Adriano Adriano Tem o Luiz Gustavo Adriano de novo Olha o Rafinha na frente Pelo amor de Deus, cara! Acerta um passe! Fernandinho Puxou a tabela com o Adriano Olha a passada do Fernandinho Pra um lado Pro outro Bola nele Pelo amor de Deus, cara! Fernandinho Tem o Adriano ali no meio O toque foi no Adriano Ele protegeu Olha a passada do Fernandinho Na cara do gol Bate! Fernandinho bate Chega chutando Caramba! Chega chutando Eu tô com a bola, cacete Adriano Olha a passada do Luiz Gustavo Tem a gente do lado de novo Adriano Chega chutando Caralho Chega chutando Joga lá atrás Alexandro não era aí, Alexandro! Caralho, cara! O Luiz Gustavo tá do teu lado, cacete! Mas vocês só querem fazer toque pra frente hoje! Olha a chegada Hernandes Pra um lado Pro outro Gameiro Carregou pra batida Quase que ele guarda mais um, cara Lá fora, lá Boa Hernandes Aland Passada de quem aqui, ó Do Pérez Aland de novo Luiz Gustavo Girou Toca no Aland Tabela na frente com o Adriano Adriano girou e bate! Adriano! Porra, Hernandes! Olha o Piat Tá invertido agora o Piat, hein? Vai tentar o cruzamento Não foi pro cruzamento Agora sim Tira daí, Marquinhos! Boa chegada do nosso adversário Conseguiu esse canteio Porque minha zaga não tá querendo O time inteiro não tá querendo nessa partida, cara Vamos, Diego Alves Vamos de uma vez, Diego Alves! Hazard, puxou a tabela Um lado pro outro Hernandes carregou Tem o Aland do outro lado Sai daí, Adriano! Sai daí, Adriano! Boa, Aland Sai daí, Pérez Sai daí! Lá no Hazard Boa bola Hazard, na velocidade agora, hein? Na velocidade Meteu o rolinho Pra cima da marcação Sai daí, Luiz Gustavo Eu não quero tocar a bola em ti Ô, filha da puta Então vai, faz o gol Faz o gol Feito! Tá lá dentro! Cara, esse time tá impossível hoje, mano Os malucos dão um pior posicionado do que o outro Luiz Gustavo ali Contando o passinho na frente do Hazard Não é pra tirar o cartocat Posiciona pra receber dentro da área É um a um Com isso aí a gente garante O nosso título Da nona E sobe pra oitava ainda nessa partida Mas puta que pariu Não tamo merecendo nessa partida não, hein? Adriano Carregou Luiz Gustavo Já tem gente na frente É o Hernanes Ele foi pra um lado Pro outro Tem o Ala na frente Carregou Ala O Hazard Olha a passada do Luiz Gustavo de novo Luiz Gustavo na cara do gol Mais um! Meu Deus, Luiz Gustavo Meu Deus, o que que é isso, cara? Bolinha no Ala Puxou a tabela Adriano também Esse viado Aqui tá na defensiva pra caralho, né? Puta que te pariu, cara! Vocês perdendo Domínio de bola, cara! Vai, cacete! Adriano Toca na frente! Toca na frente, desgraçado! Acabou a partida aí, galera Acabou 1x1 A gente garantiu o título Mano, fez muita falta o Alexandre Pato na partida E o pior é que vai fazer na segunda, mano Vai fazer falta na segunda partida aí Alexandre Pato, cara Meu Deus, mano O Adriano conseguiu assim, ó Quando ele entra no segundo tempo Ele normalmente tava jogando super bem Mas entrou e, cara, parece que o time não é o mesmo Não é o mesmo time aí Esse nosso elenco BR Luiz Gustavo segue sendo o melhor em campo Também fez o gol do empate Do lado dele, Piat O moleque jogava direitinho, mano Já tá com o time bem montado aí Tá ligado? Até que merecia ter saído com um resultado um pouco melhor Mas não tem justificativo Que a gente errou de toque Eu não conseguia fazer toque lateral na partida, cara Eu tentava fazer um toque na diagonal Um toque lateral Bola em direção à área Só bola em direção à área Tá ligado? Não sei o que tava acontecendo aqui hoje O cara chegou a finalizar mais do que a gente Aquilo que eu falei O cara até que merecia levar a partida Teve uma melhor precisão no passe Não tinha com a mesma precisão no passe Fica melhor que ele Com o que tava acontecendo Só vamos confirmar Que pelo menos A gente levou aí O título Da nona divisão E é o primeiro jogo Da série Onde a gente acaba Não vencendo, né galera? Por enquanto a gente vinha só goleando Vamos chegar na oitava divisão aí Sem Embalo Porque a gente perdeu aí A nossa sequência de vitória Vou lá procurar o segundo adversário E já volto Tá aí galera Segundo adversário do vídeo de hoje Ele vem com o elenco da Bundesliga Primeiro adversário na oitava divisão Você já vê que a gente já começa a ter elencos Mais montados, né? O cara tá com o elenco completo Tem Renato Sanches Tem Coma Tem Draxler Tá com o elenco muito bom aí já O nosso adversário Vamos torcer pra ele não aprontar nada Por cima da gente Pra que a gente estreie aqui com vitória Toque no Adriano Lá na ponta o Felipe Anderson Na cara do gol Ele foi pra batida Horn faz a... Ah não, Fernandinho Ah, cara Me dá uma raiva Quando o jogador faz isso Vamos lá Luiz Gustavo Bate com a direita mesmo Boa Boa batida O Fernandinho A bola vindo nele Ele simplesmente deixou a bola bater nele Ele não tentou fazer nada pra dominar Fernandinho Pro lado e pro outro Jogou com o Adriano Adriano parou Toque atrás Fernandinho Faz o giro Fez o giro Em cima da marcação Tá na cara do gol Ele foi pra batida Feito Tá lá 1 a 0 O Bruxaria FC Conseguindo abrir o placar aí Ainda no primeiro tempo Tava precisando, cara Depois da última partida A gente tava precisando Sair na frente no placar Porque, meu Deus O que a gente tá jogando hoje Não é fácil, hein Ah, uma merda Vamos lá, Fernandinho Bola embaixo Já aqui, ó Tem o Lucas passando Rafinha Agora sim Fernandinho Lá dentro da área Dominou o Fernandinho Foi pro chute Horn Pula e faz a defesa Tamo chegando, galera Tamo chegando Boa Felipe Anderson Com cruzamento Lá do outro lado O Lucas chegou batendo Se ele tivesse dominado Se bem que ali ficava complicado Porque a bola vinha muito rápido, né Felipe Anderson Fez a fita em cima do primeiro Olha o Lucas lá do outro lado Pelo amor de Deus Faz um toque na diagonal E não pra frente Filha da puta Ó, na ponta Alã Passou por todo mundo Tem gente ali no meio Felipe Anderson Toquezinho Feito Tá lá dentro No momento em que o nosso adversário Começava a crescer na partida Aí, galera A gente fez as substituições Boa bola Cara, o Felipe Anderson Conseguiu acertar aquele toque Assim, ó Onde ele erra o tempo da bola Mas ainda assim Ele é presenteado Com um toque na trave E a bola morre no fundo do gol É 2x0 Olha o Felipe Anderson Na frente, cara Boa bola No Felipe Anderson Ele tá muito cansado Puxou a fita Ainda ele Invadiu a área Tem gente do outro lado Foi pro corte Era pro corte, hein Era pro corte, hein Felipe Anderson Não sempre tocou a bola Hernandes Puxou a tabela com o Alain Alain parou Pra um lado Pro outro Carregou Botou a velocidade Aí o Hernandes Foi pra frente dele Ele tá na cara do goleirão Ele bateu O Hazard vai chegar Feito Tá lá dentro 3x0 Pra equipe do Bruxaria FC É um adversário Que agora veio pra frente E abriu as perninhas, né, irmão Foi pro ataque E abriu as perninhas E acabou Tá aí, galera Estreia com vitória Na oitava divisão Tivemos um tropeço Aí na última partida Eu acho que Com tudo que vem acontecendo Aí que vem prejudicando o canal Acho que eu não entrei Com muita cabeça aí Pra aquele jogo Mas, cara Meu adversário adiante Chegava melhor que esse aqui Embora esse moleque aí Já tenha o time bem montado Tava querendo fazer Muito toquezinho de letra Muito toquezinho de calcanhar Até foi por isso Que eu mandei o calm down Pra ele Na hora do Que eu fiz o terceiro gol Com o Hazard Vamos ver aqui as moedas Foram 764 A gente chegou aí 10x9 certas Tivemos 51% de poste de bola 86% de precisão no passe Enquanto isso Ele chegou 3x3 certas O importante É que a vitória Veio pra gente E a gente já começa aí A oitava divisão De uma maneira bem confortável, né Começar uma divisão aí Com uma vitória de 3x0 Dá uma moral pra gente E faz a gente pensar Mais uma vez em título Até porque são apenas 5 vitórias Pra garantir o título aqui Da oitava divisão Galera, a gente vai ficando por aqui Quem ainda não é inscrito Inscreva-se Pra acompanhar todo o nosso conteúdo Se vocês gostaram Deixa aquele like Pra ajudar aí na divulgação E no crescimento do canal Fica aqui o meu abraço pra vocês Fui! Fui! Vamos lá, vamos lá.